Música Passeja convosco Passeja convosco Quem está me ouvindo, levante a sua mão Agora joga um sorriso bem bonito aqui pra frente E aplauda o Senhor Jesus bem forte Glória a Deus Aleluia Música Meu nome é Leni Gethams Quero agradecer por vários livramentos que Deus me deu Eu chegava na garagem, era todo dia um ou dois pneus furados Ou que eu já estava na estrada, alguma coisa acontecia Eu disse, Deus, isso vai parar Um dia pedi pro pastor Abraão, rugi meu carro Nunca mais, nem um arranhãozinho, nunca mais, graças a Deus, nunca mais aconteceu nada Eu trabalho no hotel Weyand Começava às 5 horas da manhã Preparava o café na cozinha Pro café ser levado, no horário certo Pro buffet no restaurante Ali eu fiquei alguns meses, daí eu passei por ali na noite Fazia os alacartes e coisa E assim fui passando pros setores Até que um dia, daí eu pedi pra passar pro restaurante Como eu fazia parte do café da manhã, ali que eu conheci a irmã Maria E começava às 6 horas da manhã até as 2 e meia da tarde Fiquei alguns meses, depois por motivo desse problema de saúde que eu tive Fiquei afastada Quando eu retornei, me pediram pra passar a noite Pro alacarte, assumir o restaurante Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Eu conheci muitas pessoas É um hotel muito frequentado por estrangeiros E pessoas de tudo que é país e cidades E como tava sendo mais puxado de horários e coisa Eu sempre tinha vontade de trabalhar na recepção E agora faz uma semana que eu passei pra recepção Até a pedido do meu gerente Por já ter pedido antes e uma coisa E eu estou lá agora E acredito que eu posso fazer um bom trabalho Receber bem as pessoas e ajudar a muitas pessoas que precisam Em 2010, eu não conseguia mais levantar da cama Cada vez eu piorava E eu fui em busca de médicos Procurei vários E nenhum sabia me dizer o que realmente eu tinha O que estava acontecendo E eu comecei a me preocupar cada vez mais Vinha na igreja Eu quase não conseguia caminhar Era difícil de parar em pé Pela doença que eu tinha Que eu não sabia o que era E eu pedia muito pra Deus E na hora assim Me veio um nome de um médico Que disse É esse que eu vou procurar E eu liguei Marquei uma consulta Quando eu cheguei no consultório Contei pra ele O que eu sentia Ele disse pra mim Leni, tudo que tu tá me dizendo Tem tudo a ver com lúpus Mas vamos fazer os exames Pra ver se realmente é Aí fizemos os exames Todos que tinham que ser feitos E confirmou que realmente eu tinha lúpus O médico disse Olha, isso não tem cura Aí eu olhei e disse pra ele Faça a sua parte Que eu vou fazer a minha O resto Deus vai fazer Eu saí do consultório E nunca parei de vir pro culto Eu sempre buscava a cura Um mês atrás Eu fiz todos os exames de novo E realmente Eu não tenho mais nada O médico um dia disse assim pra mim O que que tu fez? Qual é o milagre que tu fez? Eu disse Não, é Jesus que me curou Eu disse No primeiro dia Que eu ia fazer a minha parte O resto Deus ia fazer O doutor ia fazer a dele E foi feito O lúpus tá curado A medicina diz que não tem cura Mas eu Eu sei que tem Jesus me curou Meu pai Foi um momento assim complicado Quando eu estive doente A minha mãe adoeceu E meu pai Então Minha mãe disse assim Cada um tem que se cuidar de si Que nós Que nós Que nós Nós três Estávamos Com problemas Eu dizia pra mãe Mãe Com fé em Deus Nós vamos conseguir E um dia E um dia até Eu convidei o pastor E a pastora Eles foram Venâncio Na casa dos meus pais Oramos Todos juntos E graças a Deus E graças a Deus Hoje estão bem Eu não sabia Como é que era Uma igreja evangélica Várias vezes Eu ouvia falar Mas Eu tive a curiosidade Hoje eu sei Então eu peço Pra vocês Não percam Tempo Venha Vocês vão gostar E vocês vão ver As maravilhas Que Jesus Faz Fica de pé Aplauda O Senhor Jesus Aleluia Aleluia Hoje eu sei Que essas lágrimas São de alegria São mesmo Eu só tenho Que agradecer E Eu choro Hoje em dia De alegria mesmo Porque estou muito feliz Eu estou bem E a minha família Está bem também Amém Vamos aplaudir O Senhor Jesus Por mais Esse milagre Por mais Essa bênção Mestre Eu preciso De um milagre Transforma Minha vida Meu estado Faz tempo Que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Tentando Vê meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu A sua voz Lázaro ouviu A sua voz Quando aquela Pedra Removeu Depois de quatro Dias Ele Reviveu Mestre Mestre Não há outro Que possa fazer Aquilo que só O teu nome Tem todo Diga Eu preciso Eu preciso Tanto De um milagre Revolve a minha Terra Sama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Transforma a minha vida Faz um milagre E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Você vai pedir pro Senhor agora Mestre Eu preciso De um milagre Transforma Transforma a minha vida A meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando Sepultar Minha alegria Tentando ver Meus sonhos Cancelados Ouça a voz Do Senhor Esta noite Lázaro ouviu A sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre Não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Eu preciso tanto de um milagre Senhor Eu preciso tanto de um milagre Levante as suas mãos agora e peça Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Transforma a minha vida Que me regra Que me regues pra vencer Que me regues pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a sua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Uma história de poder Tu és Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me regues pra vencer Senhor de tudo em mim Senhor de tudo em mim Já ouço a sua voz Transforma a minha vida Transforma a minha vida Transforma a minha vida Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ele quer mudar a tua história Deixa Ele restaurar os teus sonhos, querido Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Vamos aplaudir o Senhor Glória a Deus Mateus 11, no versículo 28 Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Em nome de Jesus, abençoe cada família que está aqui Abençoe Deus, cada casal que está aqui nesta noite Cada jovem que está aqui Abençoe em nome de Jesus, oh Pai A vida Senhor, de cada alma preciosa que o Senhor conseguiu trazer até aqui neste lugar Eu tenho certeza Deus que o teu Espírito Santo está pronto para tocar, para falar, para curar, para agir E que o Senhor possa encontrar nesta noite disponibilidade em cada coração Em nome de Jesus que tu consigas achar a Senhor morada para habitar E aonde Senhor houver um coração aberto Aonde houver Senhor uma vida desejosa da tua presença Que o Senhor possa entrar, possa tocar, possa sarar, possa curar e fazer grandes coisas Nós entregamos a direção deste culto nas tuas mãos Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração Então achareis descanso para a vossa alma Amados, esta mensagem chega no momento oportuno Aonde nós encontramos uma sociedade que vive à beira de um ataque dos nervos